O que é o Cássio? O que é o Cássio? Cássio! 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 Começa agora o programa de Cássio por um governo inteiramente novo. É Cássio! Cássio vai seguir no governo um modelo inteiramente novo de saúde, descentralizando o atendimento para levar a saúde mais perto de você e de sua casa. Uma das inovações é a central de diagnósticos. Para fazer exames de imagem, como tomografias e mamografias, por exemplo, uma das dificuldades hoje é ter médico para o laudo das imagens. Essa central acaba o problema. Cássio vai criar uma central de diagnósticos que funcionará da seguinte forma. Em unidades volantes, as pessoas no interior vão fazer seus exames e radiografias. As imagens vêm por internet para essa central, onde um grupo de médicos de várias especialidades vão fazer o laudo de cada caso. Esse laudo segue por internet para o médico que requisitou. As filas vão acabar e as pessoas vão ser atendidas. Os exames, bem como as consultas, vão ser feitos nos mutirões de saúde que funcionarão em caminhões baú adaptados. Neles, são montados centros de atendimento em especialidades, como cardiologia, até centros de imagem, como raio-x e tomografia. Em vez de vir para Campina ou João Pessoa para uma tomografia, as pessoas agora terão esses serviços perto de casa. Cássio vai aumentar os leitos de obstetrícia nos hospitais existentes. Cássio vai implantar um sistema de regulação que possa garantir à mulher, já aos oito meses de gestação, a vaga para o parto. Nos países mais desenvolvidos, as pessoas fazem exames radiológicos em suas comunidades. Esses exames são enviados por internet para uma central, onde uma equipe de médicos de várias especialidades emite o laudo, que retorna também por internet. Vamos criar na Paraíba uma central de diagnósticos. Em nossos mutirões de saúde, vamos fazer tomografias, mamografias e outros exames radiológicos. As imagens virão para uma central que expedirá o laudo. Toda cidade precisa dessas imagens, mas não haveria nem médicos para ler as imagens e fazer os laudos em todos os municípios. Com os mutirões de saúde e a central de diagnósticos, nós vamos acabar com a aflição e a humilhação de meses de espera por uma simples tomografia ou mamografia. Se tiver a confiança do seu voto, pode ter certeza, a saúde da Paraíba vai melhorar. Com Cássio, João Pessoa vai andar melhor. Cássio vai construir alças para ligar a BR-101 Recife até a 230, e da 230 até a 101 Natal e de lá até o Porto de Cabedelo, formando assim um anel viário por fora de João Pessoa. Cássio vai construir uma terceira faixa na BR de Cabedelo 8.0, para um corredor exclusivo de ônibus. É 45. Aumenta a cada dia na Paraíba inteira a quantidade de obras paralisadas pelo governo do Estado. Um dos casos mais expressivos é o do Hospital de Santa Rita. A obra ainda nem saiu dos alicerces e já está parada. O Hospital de Santa Rita estava sendo construído pela empresa Ingeform de São Paulo, contratada pelo governo do Estado. O trabalho vinha se arrastando e não saía do chão. Hoje, 22 de setembro, vimos apenas cinco trabalhadores no canteiro de obras. No momento, nós não estamos tocando as obras. Nós vamos brincar de aterrando manualmente. Foram demitidos 95 operários, porque o governo até agora não pagou nada. A empresa, na verdade, até agora não recebeu nenhum centavo ainda da obra. Aí a empresa vai ter um prejuízo enorme. A gente vai tomar um prejuízo de 8 milhões nessa obra. O mais grave é que o Ministério da Saúde já liberou 93,5% do dinheiro da construção do hospital. Vamos concluir o Hospital de Santa Rita, mesmo sabendo que vamos enfrentar muitos problemas com essas obras. O governo federal já liberou mais de 90% dos recursos para a obra que ainda não saiu do chão. Nos últimos dias, o governador tenta diminuir o governo de Cássio do começo ao fim. Em 2010, ele sabia como tinha sido. Aprovou e elogiou o governo de Cássio para todo mundo. Fez de tudo para ter o apoio dele em 2010 e este ano. Cássio, para ele, era o melhor candidato ao governo de 2018. Mas Cássio não adivinhava como seria Ricardo governador. Como não podia apoiar o que ele andou fazendo no governo, de repente Cássio virou isso que você ouve aí. Essa incoerência tem nome. Oportunismo. Boa tarde, boa tarde a vocês. Cássio visitou o call center de João Pessoa e o de Campina Grande. Os funcionários o cercaram, abraçaram, fizeram selfies. Cássio acha que a Paraíba tem plenas condições para ampliar o setor de call center e fez propostas específicas para seus funcionários. Primeiro, segurança com monitoramento por câmera em todo o entorno, nos locais de estacionamento e nos pontos de ônibus. Policiamento ostensivo durante 24 horas. Primeira proposta. Segunda proposta. Treinamento de cursos técnicos e profissionalizantes. Para vocês que estão na APA, terem uma qualificação e poder buscar um novo emprego. Porque para muitos de vocês aqui é uma passagem. Terceiro, creche para as mulheres. As mulheres engravidam, depois da licença querem voltar a trabalhar e não conseguem porque não têm onde deixar os filhos. Quarto, política habitacional. Hoje existe um contingente tão grande de trabalhadores e trabalhadoras dos call centers de João Pessoa e Campina, que é possível fazer uma política habitacional específica para vocês. E quinto, em parceria com as prefeituras, assegurar com o planejamento um fluxo de transporte público nos horários de entrada e saída de vocês. Tá bom? Ok? Contem comigo. Obrigado. Obrigado de coração. É de coração, voto de coração. Obrigado, obrigado. Nossa esperança com firmeza no Senhor É carço pra governador Porque quem manda é o coração Que odeia a minha história do coração Que odeia a minhaічi Obrigado.